E aí, vamos acessar logo a lista dos salves aqui, que é pra poder acalmar, né mano, que a vida é bela. Hoje o salve vai diretamente, olha que bacana, Nutella. Muito obrigado por acompanhar o canal, aqui as elaboradas tem as melhores rimas. Por isso que o salve depois do Nutella vai pro Levi Augusto Silva Lima. É nóis, quebrada, sabe que é sempre nóis que tá. O salve agora é do Kaique Santos que é pra finalizar. Então muito obrigado e tamo junto na jornada. Quem fala é TH do Rimas Elaboradas. Cola com a gente, até o próximo vídeo, é nóis quebrada. Porque eu tô aqui, não é de mentirinha. Você é o Teju que fala que ele é minha mochila. Mas não me dá a mina, será que te aguentaria? Mano, você não falou nada. Sabe que a Lini tá no marquinha, agora eu improvisei, não entendi o que você falou na batalha passada. Você me chamou de cavalona, golpou do chão que eu te dei. Aê, mano, aqui no Tiazinha. Você tá me abrindo, eu volto nesse bichinho. Tá ligado? Assim ó, assim ó. Você falou que você me deu um chá. Caralho, e nem pro chá que você me deu, tava picado e cheio de galho. Porra! Tô ficando louca. Vou te entender num bagulho, a fita é pouca. Não é por nada não, tá ligado? Arruma a treta, você é até bonitinha. Só que eu prefiro as pretas. Gol, 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 gol. Eu também, esse proceder, então presta atenção, por isso que eu escolhi você. É meu prazer. Se tem a perante a rua, então se posiciona e segue na fé. Que pra mim você já tá faltando com a postura de mulher. Eu nunca falo com a postura de uma mulher. Até porque eu mantenho meu proceder. Eu não falto com a postura, eu falo o que eu quiser. Eu falo aqui na sua frente. O que que vai acontecer? Quem tem boca, fala o que quiser, é isso mesmo. Só que a gente resolve isso aqui desenvolvendo. O que vai acontecer, parceira? Que loucura. Não tô aqui pra sair na mão, tô aqui pra acrescentar cultura. Gol, 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 gol. Carapus a menos e hoje eu vou tirar essa tua ruela, ei. Se eu me dediquei, você não ganhar, eu vou nesse caminho. Você vai perdendo, meu mano, vai ficar sozinho. Vai ficar pianinho. Eu não te odeio. Vim pra te espancar, qual foi? Você quer carinho? Aê. Assim eu jingo. Isso é batalha, quer carinho? Então pede para o mendigo. Até porque você ficou pilaine. Uma mão no mic, você na punchline. Por isso que agora eu mato cante. Você fica de cantinho, te matando no ritmo do piseiro. Falou da minha modalidade, leva o pau. Então a tua música agora tá sem sal. Você pede para o sabo, aqui ele é o underground. Já vou só reclama, então com o Pedro Bilal. E você acabou de dar uma travada. Você tá ficando nervoso aqui nessa bebre? Olha que vida, cê não tem no requite. Hoje eu vou bater MC e G-Kid na G-V. Pelo amor, sério meu mano, você é inferior. Eu fiquei nervoso, pelo amor. Fala uma vez que você ganhou do Salvador. E se você não falar, fica tranquilo que eu falo. Camil, cê nem viu. JP que faz o flow. Faz o show, cê não assistiu. Cê falou até de Mac. Eu tô improvisando. Deixa o lanche comigo. A sua batata tá assando. A batata tá assando, nem problema pode ter. Porque amasso vocês três e vou fazer purê. Falando de batata, eu sigo na batalha. É bendito batalha, que acima de cês é palha. Palha é você, por isso eu chego dessa vez. Sinceramente, reféu, você é meu freguês. O que você não faz, o Big Mac já fez. É batata, é uma do eles. Batatinha, um, dois, três. Batatinha, um, dois, três. Yo, yo. Pode pôr, pode pôr. Três, dois, um. Batatinha, um, dois, três. A rima é underground. A única sorte que cê não tem, que aqui não tem sexto round. Essa aqui é a fita, cê está vencendo o retorno. Batata tá assando, hoje cê para no meu forno. Mano, tá ligado que o amor na levada vai chegando. Agora mano, vai falando o round seis. Tá ligado? Calma, calma, calma minha família. Porque agora esse entrou na minha frente, vira freguês. É, muita calma na levada, mano. Tá ligado que agora seria o round seis. Se fudeu que eu tô no palco tomando tudo de assalto. Na batalha agora você vai perder pro japonês. Três, dois, três, um. Viva! Deixa que o do rap tá bolado, tô fazendo um improviso. Tô postando a minha rima tranquilão. Se você tem que agora, do rap já vai chegando. E a polo nessa rima eu vou te dar uma lição. Ele falou de Tom Storm. Sim, isso é. Não é Andy, é a polo escrita embaixo do meu pé. Tô postando a minha rima. Não teve voo, abandonada pelo pai. Ela me fez virar um homem. E aí, o mesmo jeito que eu vou fazendo. Acabo com você, você não tá desenvolvendo. Nossa, eu não tive voo. Legal, você se fudeu. Achei um MC mais vitimista do que eu. Viva! 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 Veio! Olha que vagunho louco. Vem pra cê fala de Johnny. Olha que vagunho louco. Viva! E na grã é o quê? Viva! 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 Quero saber de mais nada porque ela já segue Já acha que é bom, tá bom pra nós Quando tira a sua vida, cês escutam o bumbeck Quando o anel fica escuta e bumbeck, meu mano Agora a cara se liga Sabe quando foi escuta e bumbeck Quando o manu transformou minha vida E aí, mano, sabe que agora eu tô puto Cala tua boca, os adolescentes em breve vai ser um puto Mas se você continuar assim, destruindo eles A achar que uma bilhete é ginga No final das contas, você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido e tá pagando palpa gringa Mano, agora você ficar nisso É só os gringos que pagam a marca O brasileiro vai morrer fudido Cala tua boca, aliado Porque pra dar luz e tom também é de favelado Com certeza também é de favelado Mano, pode usar sua marca Eu também uso, mas só que eu prefiro Afeitar de batalha e a pira chussada Não tá errado, você tá todo elegante Só que fala pra mim, pai, tem as roupas e o clipe Por ser o bastante Mano, cês sabem agora que cê tá fudido Só a roupa e o clipe, o dinheiro no fórum Um preto, um preto, um preto, um pente O que cê fazia, tem mais demanda agora Percebe que você tá igual O estivete do meu bairro trabalha aqui no meu show Só o bem é favela Maravês por cê, vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá apanhando Eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho Ele é no supermercado e trouxe o curso de segurança Tô com medo agora de morrer focado Eu não sei que cê rima bem, cê tá improvisando Mas só que cê é nacional, essa galera toda já tá esperando Assim que é, cê tá ganhando planta Essa é a verdade E tá no bom pra lá, não tem a mané Quem é essa pessoa que faz? Ai, calma Eu vou me sentir no jogo ali por seis meses Agora eu podia te falar Mas o nacional também tá com o pop em treze Ei, 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 ei Calma, 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 calma Calma, 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 calma Pode gritar mais, grita mais que eu não escuto Tem muito só quem vê o pop lá em BH Debaixo do viola cruz Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Seu rio acabou é um dedo Não tente, seu fã clube Você também me viu no palco Tendo seu ouvido no YouTube Eu vou falar com isso Mas só que é o momento Mas não foi só uma E mamãe você foi burro e não contou o tempo Eu tô apresentando Agora eu não entendi que vai com o nosso Qual é o que você tá falando É do projeto Boca a Boca Com a fita Quem jogou eu de geral Mas onde era mesmo? A carinha de cabelo Onde é que você ganhou? Você tava apresentando Fala pra ele quem ganhou A final da especial fim de ano Ninguém sabe, tá gravado Fala lá, olha o resultado Quem ganhou o final de Marte O monstro, eu não tava lá Mas tem uma coisa aqui Agora é melhor perguntar Rapaziada, vai explicar pra tu Quem foi o campeão do Marte O monstro aqui no S? O do sul! Sabe o lado pessoal que eu ia citar Mas você rimando eu percebi que você tá louca Sabe o pessoal que eu iria citar Uma pergunta quando que você ia beijar minha boca Até me surpreendeu Essa sua mentira, sua ladainha Desculpa, eu não pego mina feinha Então você fica bem tranquila Aqui é uma rima Mentira em cima da batida Aqui eu sou feia Na sua casa, eu sou o amor da sua vida Eu sou a namorada do rap Então você para Aqui você tá de caô, tá querendo ganhar Com umas coisas que não é verdade Só pra acrescentar Aqui você falou, falou e eu não entendi nada Saí lá do Grajaú pra encontrar essas merda decoradas O que a volta dói Não se esqueça que lá no seu estado Você ganhou só me chamando de playboy Então beleza mano, olha só o que eu te digo Tá ligado mano, que eu não sou sequela A minha mãe tá ali seu arrombado Vai lá perguntar o quanto foi difícil A trajetória dela Odeio e treta, eu tô cansado Eu vim de outra cidade numa boa Exatamente sobre isso caralho Você só fala sobre a história da sua coroa Cadê a sua, hein? Porque sobre esse fraco eu nunca ouvi Foi só quando você tava perdendo Uma batalha no terceiro round Onde que eu tô falando do Piauí Isso é batalha de rima, ou é batalha de gritaria? Wada, 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 wada! Calma, calma, Tasmania, tá ligado? Olha só, eu não tô entendendo, parça Por isso que eu te provo que sua rima é uma parte Eu sou o Tasmania, o demônio da Tasmania me mandaram sozinho Toda vez que o Krauk entra em batalha, eu penso Eu acho que eu vi um flow velhinho Então, ai, que chato Menos de menino, é muito pato Tá falando de Luna e Túnez, eu sou o Patolina, eu já dominei esse lago É o demônio da Tasmania, na moral, tanto faz Porque eu fecho com Jesus, e ele humilha o satanás Tá ligado? Olha só, aqui cê tá perdido Vai, seu otário, avisei cê tá fudido O cara quer falar de religião, eu aluguei um apartamento na cabeça desse otário Você vai escutar nossa batalha quando você rodar o disco, nós tínhamos ao contrário Ai, entendeu? Mano, o tipo de coisa perdeu Toda vez que o Krauk vai dormir agora, ele reza pro 90 porque o demônio sou eu Ele quer ser o diabo, tá ligado mano? Então vê se entende Olha que você é o Akaman, só que ele gosta de sentar em outro tridente, tá ligado? Olha só, não tem breja Depois da batalha, na moral, vai pra igreja Você assistiu Dragon Ball Z, velho? Quando o Goku pegava pra reunir o Ki, ficava furioso assim Mas batalha tem mais ou menos uma coisa assim, que é mais ou menos um quadro parecido Hoje nós separamos aqui os MCs furiosos na batalha Aquele que parou pra juntar o Ki e soltou a rima, meu amigo É isso aí, obrigado aqui pra você que acompanha o nosso canal, eu já agradeço E se você tem o interesse de receber um salve nosso Faz um comentário aqui embaixo com seu nome e assiste esse vídeo até o final Pra você ver o salve das outras pessoas Até porque você não sabe em qual vídeo que vai sair o salve seu Então acompanha nós aí que o bagulho é louco Então muito obrigado aí, bora de vídeo, chega de falar Tchau